Oi Dani, oi pessoal, super obrigada pelo convite desse papo de hoje. Tô com inveja desse seu background aí, Dani, eu ainda tô trancado em casa. É, a gente já tá aqui no escritório e olá pra todos, né? Oi pessoal, oi Fê, é prazer estar falando contigo de novo. E assim, estar presente nesse evento, né? Que é um evento tão importante e a gente já tá aqui no escritório. Vocês estão vendo o pessoal tá passando. Aqui com todo mundo se cuidando, todo mundo de máscara, só eu aqui quebrando a regra pra falar com vocês. Mas super animado com essa possibilidade. Obrigado pela apresentação aí pra todo mundo do evento e que seja um momento especial. Vamos lá. Muito legal, Dani. Super feliz em estar aqui nesse papo com vocês também. Pessoal, começando falando um pouquinho, né? E eu sei que vocês são super experts nesse assunto. E a gente acabou de ver apresentações incríveis. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que manter sempre na cabeça são os princípios, né? Nenhuma operação de e-commerce é o detalhe do detalhe, da tecnologia ou tudo isso. E vai ter sucesso se você não sair pensando no princípio e no que você tá entregando por trás. E aí eu acho que a gente tem três pilares que são super importantes. O primeiro é o mais óbvio, né, gente? Se eu perguntasse pra vocês, se a gente tivesse presencial, vocês iam falar. É o cliente, né? A gente precisa entender o que a loja traz de experiência pra esse cliente. O que o canal virtual traz de experiência pra esse cliente. E um conceito que eu gosto muito, né? E passei boa parte da minha vida aí em marketing. É esse conceito de job to be done, né? Do que que você tá contratando aquele produto pra fazer na sua vida. O Dani vai poder falar um pouco disso, mas quando eu penso em chocolate, Dani, eu penso em várias coisas, né? Chocolate pra mim não é um chocolate. Chocolate pra mim é uma indulgência. Chocolate pra mim é mostrar afeto pras minhas filhas. Chocolate pra mim é, né, sei lá, ter uma comemoração. Tem um monte de coisa que esse produto traz. E acho que isso é super importante. Muito do sucesso que você tem é você conseguir conectar. Não só a tecnologia e o negócio, mas você conseguir conectar com o papel que esse produto tá fazendo e ver esse humano por trás. E isso é uma coisa que a Salesforce acredita muito. Todas as tecnologias da Salesforce são feitas pra conectar entre elas, ter o cliente no centro e você conseguir ter essa verdade única sobre esse cliente. E é super importante quando a gente fala de dados, seja pra e-commerce, seja no atendimento a cliente, seja na parte de marketing pra você conectar tua marca com esse cliente, você conseguir ter um painel completo desses dados pra você ver o ser humano atrás. E as pessoas querem ser tratadas como seres humanos. 84% das pessoas, já numa pesquisa da Salesforce, falam eu quero ser tratado como ser humano. E ser tratado como ser humano é ser reconhecido, é você saber o que interessa mais pra aquela pessoa ou não e você entregar experiências relevantes como alguém que a conhece. Então, primeiro pilar, as pessoas, o cliente. E aí trazendo alguns conceitos pra vocês desse job to be done e dessa importância que provavelmente não é novidade, mas que a gente sempre precisa relembrar de ter esse cliente no centro e você ter o teu negócio efetivamente girando em volta disso. O segundo é o negócio em si. Então, o que você tem na sua plataforma, no seu ecossistema? O Dani vai falar aqui, mas assim, a Cacau Show tem uma rede de franqueados importantíssima. Não adianta você subir uma operação de digital que ignore isso. Tem alguns casos específicos, tipo, imagino que ia vender chocolate no Nordeste, no calor. Hoje dizem que vai ser o dia mais quente de São Paulo deste ano, se for isso. Imagina vender chocolate nesse cenário todo e todos os desafios que isso tem. Então, você precisa levar todas essas especificidades de negócio. E como terceiro ponto, você precisa da tecnologia que está permitindo tudo isso. E aí, é muito importante, quando a gente coloca um sistema no ar, a gente pensa, obviamente, no custo que esse sistema vai ter, no tempo, na velocidade que você vai ter pra colocar isso e começar a vender. Mas, uma das maiores dores, eu estava até lendo um artigo na McKinsey sobre isso, de muitos e-commerces, é quando você coloca uma operação pensando no curto prazo, quando você ainda é pequeno, e depois você começa a crescer, crescer, e não está com a ferramenta que consegue te acompanhar e ter a flexibilidade disso tudo. Seja pra integrar com as ações que você precisa fazer de marketing, de atendimento, e tratar esta pessoa como uma pessoa, como um ser humano. seja pra você ter toda a flexibilidade do que você precisa ali naquele mundinho mesmo de e-commerce, com o que você precisa lá. Então, essa introdução aqui, porque, na verdade, a gente vai ouvir o que é isso na Cacau Show, e é isso que a Salesforce só é o que é hoje, pelo sucesso e pela parceria dos nossos clientes. Mas eu queria voltar um pouco pra essa conversa desses princípios. No fim do dia, a gente está falando dos clientes, a gente está falando das características de negócio, e daí, claro, também todo esse custo de operação e esse ecossistema, os diferenciais. E a gente também precisa pensar na tecnologia que está possibilitando tudo isso, não só hoje, mas no futuro. Dani, fez sentido tudo isso que eu falei? Complementa aí. Vamos começar pelo começo. Bom, assim, fez total sentido e é o que você falou. O ponto é que não tem muito segredo, né? Mas essa coisa da transformação digital não é chamada de jornada à toa, porque ela começa exatamente com uma visão clara de cliente, de negócio, né? Porque acho que um dos grandes aspectos e acho que um dos mais complicados é você conectar com a realidade do teu negócio. Porque quando você acha que vai comprar uma solução pronta, ou você está começando pequeno, ou está buscando começar a partir disso, tem que conectar com aquilo que faz sentido para todo mundo que está envolvido no negócio. E depois tem a última parte que é a ferramenta, que é exatamente o que você falou, ela não é fim, mas ela é um meio. E o meio é super importante para a jornada, porque senão a gente chega atrapalhado lá na ponta, a coisa não acontece como deveria ser. Então, fez total sentido. Para nós, essa é uma trilha que a gente vem percorrendo há alguns anos. A gente começou esse nosso processo em 2015. A ideia vem de antes, é óbvio, né? Isso estava muito em alta como ideia. A gente via muita tendência acontecer. A coisa que eu estava ouvindo o pessoal da Otto falar, né? Um pouquinho antes da gente começar. A coisa do Omnichannel e depois o time todo aí do E-Commerce Brasil falou bastante sobre isso, né? Como é que a gente faz isso acontecer hoje. E assim, a verdade é que esse negócio do Omnichannel começou a aparecer como uma tendência, como uma visão. E hoje isso já evoluiu, né? Já não é mais nem multicanal, nem o Omnichannel. Não era só canal, o Omnichannel. E agora a gente está vivendo uma era de ecossistema já, que é uma coisa que está muito além disso e que já engloba o Omnichannel dentro de um sistema muito mais amplo. Mas o fato é que nós começamos isso há alguns anos. E a visão sempre foi, desde o início, de integrar o físico com o digital. Não tinha como a gente construir nada desconsiderando as lojas. Hoje são 2.700 lojas no Brasil inteiro. 2.700 operações franqueadas. E a gente sempre pensou a plataforma digital se conectando de verdade, de uma forma super fluida com todo o digital. Então, são duas plataformas, mas elas estão super integradas e elas precisam ajudar a gente a fazer tudo isso acontecer. A gente foi construindo isso e nessa jornada a gente foi realizando algumas coisas. E uma das realizações que a gente teve é que, além de integrar a loja, o papel da loja muda. Então, isso... E daí, também, puxando um pouco ali do Guilherme e ali da Otto, o papel do vendedor muda, como ele se relaciona com os clientes muda, tudo isso muda. Mas o fato é que a gente ressignificou o papel da loja física, que hoje, para a gente, além de uma loja física, de um ponto de experiência, etc., que é o que muita gente apresenta e o que se fala, ela é mais do que isso, ela é um hub mesmo de contato da nossa marca, que está na mão daquele franqueado que tem a oportunidade de fazer negócios naquela micro região onde ele tem a loja dele instalada. E, dependendo da cidade, ele faz isso para a cidade inteira, imagina uma cidade de 20 mil, 30 mil habitantes, mais um pouco, menos um pouco do que isso. Mas ele é a marca representada. Então, mais do que uma loja física em que as pessoas passam, podem entrar, acessar e comprar, se transforma num hub mesmo de distribuição de produtos e serviços numa micro região através de N canais. Então, daí, os canais todos esses físicos e digitais, além do ponto de experiência para aquele consumidor que sabe que existe um ponto concreto de apoio em que ele pode buscar suporte caso haja alguma questão, alguma necessidade, e também ter um momento de experiência dele. É o que você falou. Os momentos de consumo de chocolate são diversos. A gente fala do chocolate como produto, mas, assim, é um pedido de desculpas, é um presente, é uma lembrança, é um momento de se permitir, quando a gente está ali numa situação mais difícil ou não, é como você dar carinho naquele momento inesperado. Então, vai muito além disso. E ter a pessoa para fazer essa conexão na loja é importante. E daí, a gente passou a investir numa série de coisas que são... Então, a gente falou muito da parte de negócio, a gente falou muito do cliente nesse primeiro recorte e dos investimentos que a gente falou. A gente investiu em plataforma, buscou a Salesforce como potencial parceira, pensando nesse processo de integração para que essas coisas fluíssem bem e entendendo todas essas possibilidades de ferramenta que vocês possuem. Junto com isso, logística. Então, tem toda uma estruturação logística. É realmente uma malha super complexa. O chocolate derrete. E é o que você falou. Em dias muito quentes, assim, agora a gente tem gelato, a gente tem outras possibilidades dentro da loja. E, assim, ninguém deixa de comer chocolate porque está quente, mas a verdade é que, para fazer essa distribuição, isso se torna um pouquinho mais complexo. É mais uma pimentinha nessa equação. Depois, a gente teve toda uma estruturação interna, uma ressignificação da nossa própria empresa, porque era uma empresa basicamente e muito estruturada no mundo físico. E, daí, trabalhando comunicação e usabilidade, esses termos todos começam a entrar na nossa vida de um jeito um pouco diferente. Mas o que você falou, e conectando com um pouco da nossa jornada aqui, é exatamente o que acontece e é o que a gente tem vivido nos últimos seis, sete anos. Ô, Dani, acho que vocês têm um case incrível, além do que a Cacau Show. Eu sou super fã, não só do chocolate, mas do negócio, desse negócio brasileiro, incrível, enorme, com tanto significado, uma representação tão grande no Brasil. E, se você fosse sentar com um amigo aqui, no café, nesse evento, se a gente tivesse todo mundo presencial, e contar dos aprendizados, do que você, se você fosse recomeçar essa jornada, o que você daria mais atenção? O que você acha que foi fundamental? O que você sofreu? E você poderia, de alguma forma, contar já esse aprendizado, diminuir o sofrimento do próximo que está passando por isso. Mas conta para a gente um pouco desses aprendizados nesse processo. Assim, você foi, acho que, no ponto. Porque a coisa da jornada, o que restam são os aprendizados mesmo. Depois, na frente, no sucesso, você está todo mundo feliz, comemorando. Mas os aprendizados e a jornada, elas são as coisas que ficam para a gente. Assim, a gente aprendeu muita coisa. A primeira coisa é que a gente, a nossa ideia começou do fim. Se eu puder, né, se eu puder compartilhar com vocês essa dor. A gente começou do fim, eu vou explicar o porquê. Desde o início, a gente quis ter lojas conectadas. Isso não era uma realidade naquele momento, assim. Então, como é que eu faria? Como é que eu ia fazer um marketplace só de lojas da Cacau Show para atender os meus franqueados e fazer essa distribuição de pedidos, concorrendo com o estoque da loja, com todos os outros canais, com tudo acontecendo ali no ponto de venda. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados e o que a gente levou mais tempo para superar. Então, começar pelo fim. Vou explicar. Normalmente, o e-commerce começa com uma... Ou você monta uma distribuição, ou você contrata uma empresa que te ajuda no fulfillment. Você faz algum jeito em que o seu processo é de buscar venda, venda, venda e você ou conecta parceiros ou aprende ali a fazer a entrega e daí muita gente apanha na entrega, na marra. A gente tinha as lojas, tinha os franqueados, ou seja, que são os nossos parceiros. No final das contas, a gente tem 2.700 operações funcionando hoje. A gente, esse ano, está inaugurando 500 novas lojas. Esse é um feito para nós extraordinário, está sendo um ano incrível. E a gente sabia que o Last Mile, através do franqueado, com todo esse problema de refrigeração do produto, ia ser o nosso diferencial competitivo, considerando onde a gente está. Então, a gente começou pelo fim. Como é que a gente faz para integrar a loja? Como é que a gente faz para fazer split de pagamento? Ninguém fazia isso da forma como a gente precisava fazer. Imagina que hoje o pedido cai na nossa plataforma. O franqueado recebe, a gente tem um orquestrador aqui, um OMS interno, que faz essa distribuição, manda para o franqueado, então puxa ali do Salesforce, do nosso site, passa pelo OMS e vai para o franqueado. Chega no franqueado, o sistema faz a leitura de estoque, baixa com o preço que veio do site, o franqueado faz a operação, ele aceita o pedido, ele recusa, e a gente tem a possibilidade de remanejar para uma outra operação, ou mandar aqui do CD. Então, fazer esse transbordo e depois todo o processo de pagamento. Então, fica para a pré-aprovação e depois o pagamento é efetivado após a conclusão ou o aceite do pedido. Então, essas coisas todas foram aprendizadas. Antes a gente começou a captar pedido, não funcionou a coisa da geolocalização, a gente fazia uma distribuição quase que na mão, a gente teve que parar com isso, daí fazer só entrega via CD. A gente tinha uma empresa terceira de fulfillment para fazer isso. Passamos a fazer isso aqui dentro, então a gente montou o nosso CDzinho aqui, logístico. A equipe do e-commerce que vendia era a mesma que descia, fazia separação, fazia etiquetagem, etc., por um determinado período até a gente aprender esse processo também, até para saber como é que ia ser a vida do franqueado nesse picking, packing e envio, essa relação com transportadora. Ou seja, o que a gente aprendeu, Fê? A gente aprendeu a jornada toda, a gente começou com uma cabeça e a gente teve que ressignificar a jornada e colocar essa coisa para fluir. Todo mundo fala dessa coisa do consumidor no centro, isso é óbvio, o pessoal até falou é clichê, mas isso é uma coisa difícil de você entender, porque antes de colocar o consumidor no centro, que hoje, sem dúvida, é o nosso alvo e o nosso foco, pensando em otimizar essa relação, em ampliar, sabe, essa coisa do, não é mais um monólogo, agora é um diálogo, eu falo com o cliente e converso com ele um a um, tudo isso vai acontecendo. Mas antes de colocar o consumidor no centro, eu precisei colocar os franqueados no centro, porque os franqueados são os grandes operadores disso, então como treinar toda essa estrutura, toda essa equipe, como é que eu fazia isso chegar na ponta, como é que a gente aqui na Cacau fazia com que os franqueados entendessem que era um canal importante, que passa a agregar muito resultado para a loja, ela não canibaliza em absoluto o resultado de vendas da loja, tanto que pandemia acelera, acelera o digital e a gente tem uma manutenção daquilo que foi construído, ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que o momento de centralizar cada stakeholder neste processo, ele é bem importante também. Claro que o foco sempre vai ter o consumidor, mas porque o consumidor tem a melhor experiência, a gente teve que colocar o franqueado no centro e ensinar para ele como fazer, ao vendedor como se relacionar com as pessoas que o acessam via site, via WhatsApp, via rede social, via iFood, via canal que for, então tudo isso foi aprendizado, a gente foi construindo uma jornada para todas as contas, então teve a jornada do franqueado, que precisa ser um processo fluido, precisa chegar na loja bonitinha, ele precisa aceitar, ele tem que ter pouco trabalho operacional. Ele é um dos clientes de alguma forma, não é assim, da empresa. Não entendi? Ele é um dos clientes, de alguma forma, de vocês, porque assim, para nós, o consumidor final é muito relevante, mas o franqueado é o cliente, porque no final das contas, é ele que vai garantir a excelente experiência do consumidor final na última linha. Então ele se transformou para a gente, como franqueador aí, nesse caso, quando a gente integra mais gente nesse processo, ele virou o cliente principal num primeiro momento. Hoje, ele está muito mais resolvido do que ele estava antes. E daí a gente passa a fazer esse negócio, porque no final, essa coisa de colocar o consumidor no centro, para nós, foi o passo de ter o franqueado, porque a gente centraliza a relação aqui na Cacau com o consumidor, sabendo que o franqueado está fazendo essa relação lá na ponta. Dani, super legal. Eu só estou triste de uma coisa, eu queria ter mais uma hora para a gente começar a continuar essa conversa, porque acho que tem tanta coisa interessante. Tem muito papo, viu? Tem muita coisa. energia além de todo o conteúdo desse case. Mas já me falaram que acabou o nosso tempo, então vou ter que encerrar, porque eu já tinha mais umas 10 perguntas para fazer para você. Mas assim, Dani, parabéns pelo trabalho maravilhoso, você e toda a sua equipe. E acho que toda a tua fala confirma isso. A gente, às vezes, está olhando para a tecnologia, claro, a tecnologia é super importante, porque ela tem que permitir tudo isso, e você precisa olhar o que você está entregando hoje, onde você vai estar, quais são os desafios, e como você vai ter uma plataforma que vai te acompanhar nesse processo. Precisa colocar o consumidor no centro e todo o teu ecossistema, assim, para vocês, o franqueado é tão importante quanto o consumidor, não é menos importante, e acho que isso é uma visão hoje de ecossistema e de plataforma, porque ninguém vive sozinho, e tem essa visão muito forte, muito grande, e além de todos esses aprendizados de negócio, que você estava contando aí um pouco da evolução e como vocês foram aprendendo, ajustando, otimizando toda essa organização ao longo do processo. Gente, Dani, super obrigada, pessoal, super obrigada, e passo a bola aí de volta. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri